Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Hoje, neste dia 9 de junho, é uma quinta-feira. Junho de 2022. É uma quinta-feira e eu, ao adentrar o estúdio de entrevista aqui do Portal do Holanda, para apresentar essa edição do A Hora do H de hoje, eu falei para a minha querida, ilustre e muito respeitada convidada, doutora Délie Benzaquem. Eu disse para ela, pode ter um jornalista no mundo inteiro tão feliz quanto eu, mas mais feliz do que eu, eu não tenho certeza que exista. Pelo seguinte, hoje eu me sinto, nessa ordem aqui, eu me sinto abençoado por Deus, eu me sinto gratificado a minha profissão, a profissão que eu abracei há tantos anos e que até hoje, graças a Deus também, eu continuo exercendo. E, ao mesmo tempo, privilegiado, porque hoje, com a presença da doutora Délie Benzaquem, eu estou completando a milésima entrevista neste projeto. Nós começamos há três anos e, todos os dias, pouco a pouco, sendo alvos da gentileza, da bondade e generosidade dos nossos entrevistados, a gente acabou chegando no topo dessa montanha chamada Mil Entrevistas. Eu quero, então, agradecer de saída àqueles que vieram aqui e compartilharam a sua expertise, os seus conhecimentos com milhares de pessoas. Eu estava hoje pensando, puxa vida, mil entrevistas, quantas pessoas será que foram beneficiadas com os conhecimentos e com a expertise, com as orientações de tantos profissionais que vieram aqui conversar com a gente. Então, eu agradeço a essas pessoas, porque eles são e continuarão sendo a razão de tudo aquilo que nós fazemos neste projeto, aqui no Portal da Holanda, com todos aqueles que tornam possível esse desenho desse projeto comigo. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sobre a doutora Adele Benzaquim, eu não vou ler o currículo dela. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ela é uma das mais renomadas, e eu sou testemunha disso que eu estou dizendo. Ela é uma das mais renomadas, reconhecidas, profissionais do setor de medicina do Brasil. A doutora Adele Benzaquim tem um currículo que abrange atividades de cunho nacional e internacional. E se eu for falar sobre as suas atividades em Manaus, quando eu a conheci em 1986, a conheci a doutora Adele através de uma entrevista, de uma primeira entrevista que eu fiz com ela, lá nos ídolos de 1986, lá na TV Amazonas, lá na Carvalho Leal, lá na Cachoeirinha. No dia mundial de luta contra a AIDS. No dia mundial de luta contra a AIDS. Então, vocês veem só, toda a vida profissional da doutora Adele Benzaquim, isso aqui resume o seu CV para mim. Ela tem dedicado a esse grande alerta, desde os primórdios, sobre o HIV e o IST. Eu não me lembro da doutora Adele, em suas palestras, nas suas manifestações públicas, sem estar abordando este assunto de suma importância e que, infelizmente, ainda causa tantas tragédias em tantas famílias, há tantas vidas no mundo afora. Nós vamos falar hoje sobre HIV e sobre IST. Ela veio aqui trazer para a gente o desenho do quadro atual, do que está acontecendo hoje. E eu acho bom, se você tem filhos jovens, já em atividade sexual, você que já tem uma atividade sexual, eu acho bom e eu recomendo ouvir o que uma das maiores especialistas que eu conheço desse... que aborda, que desenvolveu seus conhecimentos nessa área da medicina, tem a dizer para a gente. Eu convido, então, vocês a prestarem muita atenção sobre tudo aquilo que ela vai nos contar. Está bem? No final da entrevista, eu vou contar uma coisa que ela fez comigo há muitos anos atrás, durante um programa chamado Encontro com o Povo. e só vai saber disso que ela fez comigo. Em mil... Eu não me devo dar data, mas eu sei que foi há muito tempo, ok? Que ela fez isso comigo. Agora, se você não ficar até o final, você não vai saber dessa história tão marcante, tão inesquecível que eu fui realmente um dos protagonistas durante uma entrevista com a doutora Adele Bezaquei. Vamos ouvi-la. Doutora Adele, Primeiro é o seguinte, saudade não mata. Porque se matasse, eu não estava aqui ele olhando, porque eu senti muitas saudades da senhora, até porque a sua profissão nos últimos anos aí lhe levou para muito longe daqui. A senhora exerceu outras funções, inclusive na ONU e em tantos lugares maravilhosos onde havia um lugar para a senhora externar a sua expertise. Então, seja bem-vinda à minha vida novamente dentro de um estúdio de jornalismo e durante uma entrevista. Estou muito feliz em lhe receber aqui. É uma honra para mim, Humberto, e principalmente por estar conversando com esse antigo amigo e que eu tenho muito orgulho de dizer que é um afeto recíproco, mas principalmente porque você visa sempre prestar esclarecimentos. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher de uma nota só, porque só tive um marido durante a minha vida inteira e também lido apenas com, sob o ponto de vista médico, sob o ponto de vista profissional, com infecções sexualmente transmissíveis e HIV-AIDS. Entretanto, no meu retorno para Manaus, me colocaram um novo desafio, que é ser diretora da Fiocruz Amazônia. E aí eu tenho que lidar com todos os problemas de saúde pública, principalmente do Estado do Amazonas, mas com essa abrangência que o nome já diz, da Amazônia. Então, assim, é uma honra estar novamente podendo contribuir com a nossa região depois de ter ficado fora há uns seis anos, eu acho, lá por Brasília, na ONU, fazendo consultorias internacionais. Mas estou aqui de volta e labutando, no caso, na Fiocruz, tentando realmente mostrar para o mundo que é possível ter ensino de pós-graduação de qualidade, que é possível fazer pesquisa de qualidade no nosso Estado. Doutora Adele, vamos fazer, então, eu tenho uma proposta para a senhora. Vamos começar trazendo a realidade lá de fora, já que a senhora chegou lá de fora. A senhora saiu daqui, quer dizer, a senhora tem todo o domínio da antiga realidade nossa, a senhora foi lá para fora e trouxe todos os conhecimentos e a senhora estimulou o que está acontecendo lá fora. Me diga uma coisa, essa onda de HIV, ela começou a fazer marola lá em São Francisco, no início da década de 80. De lá para cá, uma história enorme foi desenvolvida e agora, a pergunta que não quer calar em 2022 é o seguinte, porque para mim, como jornalista, reina um silêncio em cima deste assunto que, para mim, é assustador. Me diga uma coisa, lá fora, como aqui no Brasil, a AIDS está ainda fazendo as suas vítimas, a AIDS ainda é um assunto que não está recebendo a sistemática atenção em termos de divulgação que deveria receber, doutora? Eu acho que as suas observações têm duas questões extremamente importantes. Uma é a chegada do vírus no Brasil, como você disse, ele teve origem em São Francisco, mas ele logo chegou ao Brasil. Entretanto, o Amazonas, os casos chegaram mais tardiamente, nos idos de 1986, quando nós nos conhecemos. É verdade. E, entretanto, ele veio, que eu costumo dizer, via aérea, porque era uma classe social mais abastada que conseguia viajar e acabava se contaminando no sul-sudeste brasileiro e, ao voltar para cá, óbvio que a transmissão se tornava comunitária aqui na cidade. Mas o vírus, rapidamente, ele navegou pelos rios da Amazônia e atingiu todos os municípios no estado. Então, é uma situação ímpar, porque nós sabemos das dificuldades por termos locais de muito difícil acesso na Amazônia, o que faz com que nós tenhamos, no nosso estado, uma maior taxa de mortalidade do Brasil. Então, a situação nossa com relação ao HIV, ela é extremamente desconfortável. o Amazonas, ele não é somente o campeão em mortalidade, mas também em transmissão vertical do HIV e nas taxas de detecção de HIV. isso hoje. Isso hoje. Isso hoje. Mas, assim, aí tem uma outra questão que está embutida no teu comentário, que é qual é a real situação hoje? E aí, eu colocaria um outro elemento, que é a pandemia de COVID. Então, você tinha, no Brasil, um programa extremamente bem estruturado. nós, quando dirigimos o programa no Ministério da Saúde, nós fomos chamados inúmeras vezes para os fóruns internacionais e éramos denominados como os campeões com relação ao enfrentamento do HIV. Então, o Brasil era muito bem conceituado. E daí, é claro, você teve uma onda politicamente que, de alguma forma, tolhou uma abordagem mais livre, uma abordagem mais direta, porque, como vocês sabem, o HIV, ele predomina em o que nós chamamos de população mais vulnerabilizada. E, entre elas, são populações como travestis, profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens. Quer dizer, essa história de grupo de risco que disseram que não tem mais, continua tendo? Mais ou menos, porque a gente também amplia muito mais, porque, quando você fala em população mais vulnerabilizada, você está falando também de pessoas que não têm acesso a uma informação adequada, que são as pessoas que não têm uma boa escolaridade, então, elas não sabem, não sabem o que é PrEP, por exemplo. Então, isso as torna mais vulneráveis. Por isso que eu acabei denominando, não como população de risco, mas sim como população mais vulnerabilizada. Todos os fatores sócio-determinantes, pobreza, educação, cor da pele, tudo isso interfere e essas pessoas mais vulnerabilizadas, elas, obviamente, têm uma taxa maior de incidência e prevalência do HIV e das ISTs também. Então, é real, os programas foram impactados, a pandemia de COVID reduziu testagem, então, as pessoas que estão positivas positivas não sabem que estão positivas, então, isso faz com que aumenta a transmissão da infecção. As pessoas abandonaram o tratamento, então, esse impacto direto na mortalidade de AIDS, porque as pessoas ou ficaram com receio de buscar os serviços de saúde, ou os serviços de saúde também acabaram que drenaram todos os infectologistas, acabaram indo atender COVID, não ficaram atendendo HIV mais, então, houve um impacto na assistência às pessoas vivendo com HIV e com isso você tem hoje mais pessoas com AIDS, então, o grande problema da mortalidade é quando as pessoas chegam ao que a gente chama de apresentadores tardios, já chegam muito doentes com AIDS realmente, com infecções oportunistas e isso propicia a uma taxa maior de mortalidade, então, eu vejo que a COVID ela desestruturou uma série de programas, a gente pode citar o programa de prevenção de câncer, até o programa de imunização das outras vacinas que não COVID e principalmente o programa de HIV e ISD. O que nós precisamos hoje é ter esse tipo de consciência e que a gente espera realmente que se tenha essa visão de reestruturação de um programa, que a gente volte a ter campanhas, porque é inadmissível que nós tenhamos uma tecnologia tão avançada, não só sob o ponto de vista de tratamento, mas o leque que se tem hoje de tecnologias para a questão da prevenção, que hoje chamamos de prevenção combinada, e que ainda tenhamos taxas que variam de 13 a 15 mil pessoas que vão a óbito por ano. Não é para ninguém mais morrer de AIDS no Brasil. Além disso, ainda continuamos tendo crianças que se infectam durante a gravidez. e nós sabemos hoje que a transmissão vertical ela pode e deve ser eliminada, porque o tratamento existe, a detecção do vírus existe no pré-natal e as pessoas então não precisariam, a gestante no caso, estar expostas e transmitindo o HIV para os seus bebês. Eu, na minha lição de casa para conversar com a senhora, eu topei com notícias que falam dos jovens sendo contaminados, jovens que não usam a camisinha e eu, então, eu fui em duas farmácias, doutora Adélia, e perguntei de forma muito informal se a venda de camisinha é constante, quer dizer, há uma venda sistemática de camisinhas e a vendedora disse que quase as camisinhas não são vendidas e numa outra farmácia ela me disse que, por exemplo, ali hoje eram duas horas da tarde nós não vendemos nenhuma camisinha, quer dizer, talvez até o final do dia a gente venda alguma camisinha. Doutora, qual é a leitura que a senhora faz de as camisinhas não estão sendo compradas e os jovens, consultei jovens que disseram que uma jovem me disse que ela não usa camisinha uma menina de 17 anos me disse que ela não ela não pede para o namorado para o companheiro dela usar camisinha porque ela ela confia nele e sabe que ele ele não ele não transaria com outra mulher sem a camisinha. Qual é a tradução que a senhora faz dessas duas informações doutora Adélia? É, assim o uso do preservativo sempre teve muita resistência por parte da população entretanto o temor do HIV era maior e da AIDS e fazer com que as pessoas passassem a usar mas a gente tem que insistir de que nada adianta usar de vez em quando não adianta e ainda é a melhor forma de prevenção é a camisinha doutora? Agora por isso que a gente abordou o tema existe o que a gente chama de prevenção combinada é você combinar formas de prevenção então o preservativo continua sendo central ou seja é a forma mais fácil mais barata que dá uma independência para a pessoa fazer esse tipo de prevenção e também tem que dizer que a prevenção combinada ela não ela fora o preservativo não tem nenhuma outra forma de se evitar a questão das ISTs então uma pessoa que não usa preservativo e usa outros métodos de preventão do HIV ela pode se infectar com uma infecção sexualmente transmissível então vamos lá o preservativo continua sendo super recomendado as pessoas não usam de forma constante e com a redução quer dizer essa informação da farmácia procede é real então o que aconteceu reduziu o temor o medo da AIDS e as pessoas passaram a relaxar e usar cada vez menos o preservativo e se proteger menos de outras formas então mais modernamente as formas que se tem para prevenir o HIV é uma que eu me orgulho de ter sido a dirigente na época no Ministério da Saúde que incorporou no SUS que é todo um processo para que isso seja incorporado no SUS e existe hoje no Brasil de forma gratuita a PrEP que é a profilaxia pré-infecção então a PrEP ela é um medicamento na verdade como se fosse um tratamento para as pessoas que não estão infectadas pelo HIV e que elas tomam todos os dias um comprimido para não se infectar de forma preventiva de forma preventiva a PrEP aí tu vai me perguntar ah bom então as pessoas estão tomando PrEP não não estão não estão porque a grande maioria das pessoas desconhecem essa metodologia de prevenção a PrEP ainda não chegou entre as pessoas que realmente precisam hoje se nós fizermos uma análise isso que são pessoas o que é de baixo poder aquisitivo exatamente essa questão pessoas que não tem uma educação completa essas são as pessoas hoje se nós fizermos uma análise no Brasil quem utiliza a PrEP são homens que fazem sexo com homens brancos e de classe média alta então ainda não chegou aquelas pessoas realmente que precisam e essas pessoas não sabem sequer o que é PrEP mas não há divulgação para isso também não é doutora? exatamente então não tem campanha não tem divulgação pasme existem alguns profissionais que não sabem como utilizar a PrEP então eles não abordam profissionais da medicina profissionais de saúde eles não abordam a sua clientela com relação a PrEP então existe uma série de barreiras que ainda precisam ser transporte quando o governo decidir encarar isso de uma forma direta agressiva agressiva com campanhas e etc então assim a transpor barreiras requer decisão política é assim que se faz a saúde pública então a decisão política tem que ser de priorizar novamente o HIV as ISTs a política pública ela tem que chegar aquelas pessoas mais vulnerabilizadas que são aquelas que realmente precisam ter ao seu alcance esse tipo de de prevenção mas assim não é só a PrEP e a PrEP também ela está evoluindo nós já temos no mercado por exemplo sendo ainda em forma de estudo ainda não está incorporado no Brasil uma injeção por mês que vai evitar que a pessoa se infecte é tipo uma vacina mensal é uma injeção de um medicamento cabotegraví que protege por 30 dias que protege por 30 dias a pessoa com relação a não adquirir o HIV caso ela entre em contato isso ainda não chegou no Brasil já existe já existem estudos o Brasil sempre foi vanguarda com relação a isso inclusive a Fiocruz o Instituto Nacional de Infectologia no Rio de Janeiro Heruíne faz parte desse estudo internacional e que eles observam que é realmente uma medicação que funciona eficaz bem tolerada e que protege a pessoa pelo tempo que ela tem circulando no organismo então as evoluções elas estão acontecendo de uma forma bastante acelerada mas as pessoas não estão chegando não estão chegando infelizmente doutora e como a senhora vê então a garota que diz que confia no namorado e por isso ela não usa camisinha ou vai ver até tem muitas mulheres casadas que tem a mesma atitude em relação ao marido qual é a sua opinião sobre isso porque eu já ouvi eu já ouvi há 40 anos atrás nós já conversamos sobre isso quer dizer o que a senhora acha continua a mesma coisa com relação ao uso do preservativo nós já conversamos que muitas vezes a mulher ela coloca a questão do afeto e da confiança e passa a não utilizar o preservativo então assim o que não mudou com relação ao preservativo lembra que a gente falava do pacto da fidelidade sim as pessoas precisam antes de acreditar antes de fazer esse pacto de fidelidade precisam se testar então primeiro testar para saber se ambos são negativos e o pacto é bom entre a gente não usa preservativo mas se nós formos ter relação com outras pessoas a obrigatoriedade do uso do preservativo porque senão esse pacto não funciona então ter consciência esse pacto de fidelidade a senhora acha que ainda assim na sua cabeça com toda a senhora ainda existem casais que estão fazendo isso ou são muito poucos eu acho que são muito poucos Humberto as pessoas hoje elas não tem ainda a questão do risco do HIV parece que é uma coisa assim tão longínqua e não é e não é e não é então o Brasil hoje está com cerca de 900 mil pessoas infectadas essa é a estimativa o senhor tem algum número para o Amazonas doutora disse não tem um número específico do Amazonas mas assim e a gente acha que no Amazonas ainda falta muita testagem para detecção dessas pessoas agora o que ainda existe em todo o Brasil e em vários países do mundo é que tu sabes que a outra forma de prevenção é o tratamento porque quando uma pessoa é tratada ela não transmite então testar e imediatamente colocar essa pessoa em tratamento ao fazer isso você reduz a transmissão porque essa pessoa fica com uma carga viral indetectável e ela não transmite o HIV então é uma outra forma de prevenção que logo no início nós chamamos de tratamento como prevenção e hoje é denominado tratamento para todos porque também não importa em que fase da infecção a pessoa esteja ela tem que iniciar imediatamente o tratamento ou seja antes não sei se você lembra no começo da epidemia de AIDS nós só tratávamos aquelas pessoas que apresentavam já sintomas de AIDS então era muito doloroso as manchas no corpo você lembra isso lembro então tinha hoje em dia ninguém vê mais sacoma de capos não vê mais quase porque isso são sinais e sintomas de doença avançada como todo mundo que dá positivo imediatamente começa o tratamento então nós estamos fazendo prevenção mas ao mesmo tempo estamos trazendo um benefício enorme para aquela pessoa infectada porque a sobrevida hoje de uma pessoa infectada que toma corretamente a medicação é igual como é para a população geral então o HIV ele não impacta sobre o ponto de vista de redução da qualidade de vida se a pessoa tomar o medicamento então um dos maiores desafios é que infelizmente ainda não não se tem uma cura então a pessoa tem que entender que ela vai tomar remédio para o resto da sua vida pelo menos agora nesse momento que nós estamos vivenciando da medicina mas dizer para você também que são outras formas de prevenção como diagnosticar e tratar uma infecção sexualmente transmissível eu costumo dizer que secar corrimento fechar a ferida é uma forma de prevenir o HIV porque uma pessoa que tem uma porta aberta para a entrada do HIV isso através do IST exatamente então assim é um é um leque que nós chamamos hoje de prevenção combinada e sempre levando em consideração Humberto a questão que a gente chama estrutural política e etc porque o que que acontece que tem sido demonstrado todas as leis punitivas por exemplo elas acabam fazendo com que a gente tenha uma uma situação epidemiológica do HIV pior ou seja se nós temos um país que condena a questão da homossexualidade ou que pune isso porque ainda existe né claro que existe leis extremamente punitivas e você observa que nesses países as taxas de HIV elas são mais elevadas e a transmissibilidade maior então quanto maior a atitude aberta falar do problema de forma direta ter campanhas né você consegue realmente ter um maior controle desse tipo de epidemia porque nós ainda estamos vivendo uma epidemia do HIV doutora Adélia Benzaquen a senhora foi a primeira pessoa que me mostrou uma camisinha para a mulher e a senhora também foi a primeira pessoa que me mostrou como a mulher deveria agir para colocar colocar a camisinha me diga uma coisa há muito tempo eu não ouço falar em camisinha para a mulher e eu já perguntei algumas mulheres ao longo do meu caminho se elas já tinham usado camisinha e elas não eu nunca usei digo uma coisa a camisinha para a mulher não pegou não pegou mas ela é ela é e continua sendo na sua opinião um grande um grande fator de proteção contra o HIV não com certeza Humberto a camisinha feminina não sei se você lembra lá no início dos anos 90 quando nós tínhamos um projeto que trabalhava com profissionais do sexo na cidade de Manacapuru eu inclusive visitei a zona do Lumpanar com a senhora eu estive lá com a senhora lembra que tinham prostitutas eu vi na placa com a senhora que colocava lá com camisinha tanto sem camisinha tanto só lembra e a senhora estava conversando com elas eu testemunhei isso conversando com elas que aquilo ali não podia ser de forma alguma porque o cara sem camisinha pagava mais e com camisinha não eu não me lembro mas qual pagava mais sem camisinha eles pagavam mais pagavam mais sem camisinha e menos com camisinha a senhora também lembra disso por isso que naquela época nós trabalhamos muito com o preservativo feminino porque o preservativo feminino ele pode ser colocado na mulher horas antes da relação e que muitas vezes dependendo da forma com que ela ela aborde no momento da relação sexual ela pode introduzir o pênis sem sequer esse parceiro saber que ela está com a camisinha feminina então nós gostávamos muito e as profissionais do sexo também gostavam bastante desse método de prevenção e a aceitabilidade era enorme elas continuam usando? assim Humberto o Ministério da Saúde continua distribuindo preservativo feminino mas elas existem nas farmácias as camisinhas? se tu fores nas farmácias você não vai encontrar mais preservativo feminino para vender que coisa doutora quer dizer a não ser que seja doado pelo Ministério da Saúde as mulheres não têm acesso a camisinha exatamente para a mulher exatamente e as farmácias justificam de que havia uma baixa demanda e aí pararam de comprar então assim é um alerta porque combinar a forma de prevenção é a melhor forma meu Deus do céu pronto eu tive o cuidado de desligar o meu a sua presença me desligou de tudo aí doutora então assim o que nós gostaríamos nesse momento de enfatizar é que não existe mais só usar preservativo masculino ou feminino existe PrEP se você nunca foi testado por HIV você tem que se testar se der positivo você tem que começar o tratamento o mais rápido possível e tudo isso é um conjunto de questões que podem fazer com que a gente possa estar reduzindo essa incidência no Brasil dizer também que o autoteste que está à venda nas farmácias quer dizer que o PrEP está disponível para quem for na farmácia por exemplo doutora não não está na farmácia não mas está nas unidades de saúde então qualquer pessoa que for numa unidade de saúde questionar sobre o PrEP que gostaria de utilizar está disponível doutora? está disponível está disponível existe tem um ambulatório central que é lá na Fundação de Medicina Tropical onde realmente são feitos o maior programa de PrEP na cidade e você não precisa estar contaminado isso é importante não pode estar infectado não pode estar infectado a pessoa tem que ser testada voltar novamente 30 dias depois faz novamente o teste para ver se não está infectado e continua tomando a medicação mas ela começa a tomar a medicação logo no começo ela vai testa está negativa começa a usar o PrEP imediatamente começa a tomar e um mês depois ela testa novamente e continua tomando caso esteja negativo outro método de prevenção é a PEP é a profilaxia pós-exposição que a PrEP aí já é a pessoa que já foi contaminada não não necessariamente é aquela pessoa que teve uma relação sexual onde ela tem a possibilidade de estar infectada então a PEP ela é mais conhecida quando nos casos de estupro então ela é utilizada para evitar que a pessoa se infecte mas ela pode ser utilizada que a gente chama de PEP sexual é aquela que por exemplo uma pessoa está usando sempre preservativo mas vai que o preservativo rompe rompe porque não colocou direito né Humberto sim você sabe muito bem disso eu sei muito bem disso eu sei então o preservativo rompe e a pessoa se vê em risco ela diz olha eu estava numa 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 relação de risco para eu me infectar ela começa a tomar a PEP são 21 dias de medicação e ela não se infecta então nessa nossa conversa você está entendendo de que existem muitas formas hoje de evitar o HIV e que não ficam mais só restritas ao uso do preservativo como era nos idos 80 e 90 quando nós nos conhecemos é verdade então a medicina evoluiu agora o que nós precisamos evoluir realmente são as políticas públicas para que envolvendo campanhas etc exatamente e assim Humberto por isso que eu acho que é tão importante a gente estar aqui no seu programa a comunicação ela tem evoluído bastante a comunicação em saúde é um dos temas que tem realmente evoluído até com informações demasiadas eu acho que as pessoas às vezes é tem demasiadas informações ao mesmo tempo é e muita informação falsa que a gente chama de infodemia né que é aquela questão da fake news é e que realmente atrapalham então as grandes recomendações hoje é tentar que instituições sérias abracem o que nós estamos fazendo aqui que é dar uma informação baseada em evidência é dar uma informação que é a correta sem nenhum cunho tenencioso ou religioso então as instituições passaram a ter isso de forma sistemática então você tem podcast do hospital Albert Einstein você tem as sociedades principalmente a sociedade brasileira de infectologia então as instituições elas passaram a fazer uma comunicação mais séria e isso é uma forma de combater essas chamadas fake news da saúde porque elas tornam o problema de saúde extremamente perigoso por exemplo você sabe dessa questão de dizer que vacina deixa a criança com autismo que é fake news então assim tem várias notícias que afetam de uma forma nociva e fazem com que as pessoas fiquem resistentes à vacinação por exemplo eu acho que o maior exemplo é a questão da vacina e a covid foi que nos trouxe essa discussão principalmente para as sociedades médicas para os profissionais de saúde de como utilizar de uma forma mais correta os meios de comunicação para informar a população doutora 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 eu gostaria muito que a senhora desse um recado direto aos jovens que nós sabemos estão transando como nunca e esses jovens não estão usando camisinha não existe nenhuma campanha a senhora acaba de confirmar isso eu sabia disso direcionada para os jovens ou para qualquer camada da população sobre os perigos do HIV que ele está por aí ele está aí fora e a gente nem se toca para isso mais mas o que que a senhora tem a dizer as meninas que ainda são aqueles aquelas que confiam no namorado no noivo e as mulheres confiam no marido sobre a não utilização da camisinha é dizer que no Brasil o grupo etário mais atingido são jovens de 15 a 19 anos de idade e principalmente que foram infectados exatamente então assim estatisticamente os jovens hoje é onde tem o maior crescimento do HIV e isso se dá pelas razões que você está colocando ou seja o jovem não usa preservativo a jovem acha que confia no namorado de que ele tem a relação somente com ela e não exige o uso do preservativo não se testam porque se se testassem estariam tomando medicamento e não estariam transmitindo não procuram PrEP então assim tem uma série de questões que nós abordamos aqui assim a mão ou seja a disposição de que esse jovem procure o serviço de saúde e que ele tenha essa orientação no serviço de saúde tem PrEP tem PEP tem tratamento tem camisinha para ser doada masculina e feminina então assim o serviço público brasileiro o SUS ele é extremamente completo é verdade muitas vezes as pessoas tentam de alguma forma criticar o SUS mas eu acho que a pandemia da COVID veio mostrar assim a necessidade de termos um sistema de saúde universal que realmente gratuito para a população a importância disso em momentos de crise como tem sido a pandemia da COVID mas os jovens voltando a questão do HIV precisam se prevenir precisam saber que existe HIV e também existem as infecções sexualmente transmissíveis cuja única forma de se prevenir é usando a camisinha e as infecções sexualmente transmissíveis o jovem precisa entender que ela também é extremamente danosa para o corpo porque ela tem os seus efeitos colaterais as infecções sexualmente transmissíveis elas podem por exemplo causar esterilidade nas mulheres se essa 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 mulher estiver gestante ela pode transmitir para o bebê a sífilis hoje que o Brasil vive uma epidemia de sífilis no país e ninguém fala ela pode inclusive causar a morte dos bebês e a morte da pessoa também quando ela não é detectada a tempo e é uma uma infecção que facilmente é detectada através dos testes rápidos e o tratamento ainda é a simples e antiga penicilina e é o que funciona para tratar a sífilis então jovem fique atento seja esperto você tem que saber se prevenir e se cuidar porque as pessoas tem que entender que cuidar do seu corpo e da sua mente ainda é uma grande uma grande forma de você continuar sadio e produtivo na sua vida e prevenção é tudo e prevenção é tudo doutora Adele eu prometi às pessoas que eu contaria para elas o que aconteceu nos idos de 1986 para que vocês tenham ideia da evolução do que aconteceu nos tratamentos envolvendo HIV e o IFP eu estava entrevistando a doutora Adele em um programa chamado Encontro com o Povo que eu apresentei durante muitos anos lá na TV Amazonas e nesse programa eu disse para ela eu disse doutora Adele está todo mundo falando e a gente vê aí nas campanhas use camisinha e Tati umas campanhas na televisão mas ninguém diz doutora Adele como colocar a camisinha nessas campanhas nessas conversas e tem muita gente que na minha na minha concepção não sabe colocar a doutora Adele fez isso aqui como foi que a senhora fez a senhora ela se abaixou ao invés de me responder ela se abaixou e colocou na minha frente é uma prótese né mas ela colocou um pênis de borracha enorme assim dessa altura assim ele era grande ele era grande ela colocou aqui na minha frente e disse assim Humberto por favor muito obrigado por a sua pergunta obrigado por ter dito isso segura bem aqui ela mandou até o local para onde eu segurava aí eu segurei aquele pênis enorme de borracha e ela disse você está vendo aí Humberto isso aqui é um pênis e agora aí ela pegou e tirou as camisinhas da bolsa tirou as camisinhas e eu juro para vocês doutora nós não tínhamos combinado eu deveria ter trazido a grande aqui não era a senhora deveria ter trazido aquela a senhora ainda tem aquela grande eu tenho eu ainda dou treinamento de como usa preservativo pronto pronto doutora Adele e a senhora uma coisa que é importante nós não tínhamos combinado isso não foi uma coisa que aconteceu eu apenas perguntei aí ela colocou e eu segurei aí ficou balançando assim para lá e para cá aí a doutora Adele educadamente disse para mim Humberto segura mais em cima um pouquinho quando eu afrouxei aqui para colocar e esse programa tinha uma audiência terrível na hora TV Amazonas às 10 horas da noite aí eu segurei um pouquinho aqui em cima todo mundo da técnica disse assim olha só e aqui eu tinha um ponto naquela época estava iniciando a usar um ponto era um negócio colocar no meu ouvido aí um camarada falou olha só Humberto Adorim sabe segurar na grande e todo mundo rindo e nós dois e eu não conseguia olhar para ela não olhava para ela eu só olhava para a grande lá olhava e ela disse pois bem Humberto aí ela pegou a camisinha e sem perder a ternura sem perder a ternura a senhora a senhora colocou aí foi colocando e ela bem devagarinho e eu rezando para ela acabar logo com aquela colocação e ela levava a vida toda colocando explicando tirar o ar não pode ter ar só lembra o negócio do ar não pode ter o ar aqui em cima e tem que fazer assim para tirar o ar bem devagarinho foi foi eu acho que foram dois minutos maravilhosos inesquecíveis da minha vida sobre como colocar a camisinha e hoje a senhora vem aqui e fala sobre prep a senhora fala sobre ensinando a gente como agir e agora em relação a se prevenir a não se contaminar o que a senhora disse para os jovens é uma repetição já verbal daquilo que tem a ver com a evolução e com o que as pessoas precisam fazer é infelizmente né Humberto o diálogo ele se mantém apesar da das tecnologias hoje disponíveis o diálogo é se cuide não é a gente tem que estimular essa autoestima do jovem para que ele possa se cuidar e as outras pessoas adultas também e tentar que essa mensagem chegue aonde tem que chegar eu vou falar para a senhora que a senhora não deve saber eu só estou abrindo surpresas aqui para a senhora ela não sabia que era a milésima convidada mas doutora 60% dos espectadores do Portal da Holanda são mulheres então a senhora a senhora veio para uma arena certíssima e muito propícia para a senhora falar tudo aquilo que a senhora falou e eu estou muito feliz por isso eu já estava feliz pelos mil pela milésima entrevista feliz porque a senhora estava vindo agora eu estou feliz porque eu consegui voltar a entrevistar a senhora e me sinto mais uma vez muito gratificado e sei que muita gente vai lucrar com as suas informações e com o compartilhamento da sua expertise que é inquestionável muito obrigado doutora obrigado a você pela oportunidade leve meu carinho para o Asha leve meu carinho para o Salomito Benchimol para a Giza Benchimol doutora diga estou aqui diga o seu nome completo todo mundo só lhe chama de Adeli Benzakem como é o seu nome completo? Adeli Schwartz Benzakem mas o Benchimol era de solteira não, mas não completo então com o Benchimol Adeli Benchimol Schwartz Benzakem pois bem a Giza me disse diz para ela falar o nome dela total, completo só chamou ela é a Giza e ela só diz Adeli Benzakem mas ela tem quatro nomes o Schwartz ele é muito complicado as pessoas não conseguem escrever Adeli Schwartz Benzakem 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 eu não uso mais não usa mas já foi seu nome de solteira já foi seu nome de solteira não é? o Jaime diz que eu sou uma das poucas da família que não explora o nome Benzakem não explora o nome Benzakem Jaime olha aí eu concordo contigo tá concordo contigo Jaime doutora muito obrigado obrigado você muito obrigado eu estou assim honradíssimo por ter novamente conversado com a senhora no vídeo e eu espero que a gente não leve mais tanto tempo para fazer isso tá bom? próxima vez eu trago a senhora traz o grande a senhora traz e outra coisa mil convidados hoje com a senhora eu decidi vindo para cá que eu vou entrevistar mais 500 tá bom? mais mil mais mil doutora mais mil então eu vou entrevistar mais mil convidados ei prepare-se aí você que não foi ainda entrevistado por mim eu vou abrir mil vagas a partir de agora atendendo o pedido dessa amiga que eu que eu por ela nutro tanto tanta admiração tanto carinho tanto amor um amor fraterno verdadeiro sincero e puro doutora muito obrigado eu lhe acho fabulosa maravilhosa viu? obrigada você francamente minha gente é isso aí eu estou muito emocionado se a senhora eu troquei de paletó hoje eu vim com paletó mais solto mas eu quero dizer para vocês o seguinte estou muito feliz hoje e desejo que a minha felicidade por uma conquista profissional também faça parte da sua atividade profissional se não hoje mas um dia porque faz muito bem e é uma sensação maravilhosa fiquem certos disso amanhã eu volto para falar a doutora não vai acreditar amanhã amanhã o programa é transformado é o meu lado boêmio doutora no vinhos etc e tal toda sexta-feira eu falo de vinhos cerveja eu falo só de coisa boa cheirosa e gostosa e amanhã doutora eu vou receber o dono do bar caldeira aquele bar que fica ali do lado da da antiga na esquina da antiga santa casa e esse bar tem tem quase 60 anos e tem uma história fantástica porque que é chamado bar caldeira e ele funciona todo dia há mais de 50 anos e o dono está vindo aí para conversar comigo sobre essa história de um bar típico de Manaus e que está sendo preservado pela pela boemia não diz outra palavra da turma que frequenta lá o bar tá bom esse vai ser o programa de amanhã gente é uma boa quinta-feira para todos e que Deus dê a você aquilo que você deseja e concorde com tudo que você deseja até amanhã cuidar para a Ap Vida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente é acompanhar você de perto da prevenção ao tratamento por isso procuramos conhecer bem cada cliente para cuidar melhor de todos Ap Vida cuidar é para quem conhece o que você deseja